A cerimônia solene marcou a vida estudantil de 100 alunos das turmas de médio técnico em farmácia e enfermagem do Instituto Estadual do Maranhão, Campus Balsas, UIEMA. A cerimônia do jaleco é uma tradição que acontece em todas as unidades do instituto. O ato consiste na entrega do jaleco branco aos alunos, simbolizando um percurso nos estudos na área da saúde e ao mesmo tempo em que os estudantes se comprometem a cumprir as suas obrigações profissionais. É um momento de transição aí, onde eles realmente vestem o jaleco branco e transitam para essa parte mais profissional. A partir do segundo semestre, o UIEMA começa com as disciplinas da base técnica. É o momento em que eles começam a ir a campo, aos momentos de vivência e é um momento que é tradição acontecer em todas as unidades do UIEMA, em todo o estado do Maranhão. E é um momento muito aguardado por todos eles. A partir do momento que eles começam a colocar roupa branca e começam a vestir o jaleco, dá esse estalo na cabecinha deles, que eles de fato vivenciam essa proximidade maior com o mundo do trabalho, com o curso profissionalizante realmente. Porque eles estão fazendo, o mesmo que fazem o ensino médio é integrado com a educação profissionalizante. E é nesse momento do jaleco, que é a característica dos cursos da área da saúde, que os caracteriza, que dá esse estalo neles, para que eles se sintam realmente se profissionalizando. O objetivo é despertar também no estudante o profissionalismo e a ética. O momento representa a acolhida dos futuros profissionais da saúde e o ingresso deles nessa área tão importante para a sociedade. Uma noite de muita felicidade para nós do IEMA, onde dispomos futuramente no mercado de trabalho, de profissionais com excelência nos cursos técnicos. Revivemos muitas memórias, são quase 20 anos de serviços prestados dentro da enfermagem, formando várias turmas de cursos técnicos, nível superior, especialização. Então faz com que a gente volte um pouquinho no tempo e reviva toda essa emoção. A gente tem a certeza que o dever de ensinar está sendo cumprido e o deles, e como alunos, e futuros profissionais também. Balsa só terá a ganhar com esses profissionais super competentes que o IEMA está colocando no mercado futuramente, qualificados, com conhecimento, com ética, com a humanização e o acolhimento que todos nós, professores, passamos diariamente para eles. A partir da cerimônia do recebimento do jaleco, compromisso, iniciação profissional e serviço à comunidade, serão as palavras de ordem para os estudantes dos dois cursos. É o momento de cada um pensar na responsabilidade que é cuidar da vida. Alegria, gratidão, desafio, ansiedade e nervosismo. Um misto de sentimento passa na cabeça de cada um. É muito gratificante estar aqui presente com todos os pais e alunos, colegas. É tão incrível ver os pais todos orgulhosos de seus filhos. E é que nada mais é do que mais um passo. E a partir daqui para frente, todos colocam o pé a caminho, colocar a missão e seguirem em frente. De exatidão, por exercer agora essa profissão, que é o técnico de enfermagem. Então, muito gratificante. Agradeço primeiramente a Deus por essa oportunidade. E é isso. Esperemos muito para esse momento e até que o fim chegou. Estamos trabalhando para isso, para que dê tudo certo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.